Fala Gatos Voadores, beleza com vocês? Leonardo Ramalho, diretamente do Canadá, Montreal. Montreal, Canadá, não necessariamente nessa ordem. Para terminar agora um trabalho, hoje o dia vai ser corrido pra caramba, porque tive que sair para terminar um trabalho. E terminei as pressas, tanto que eu praticamente nem olhei o celular. Eu ia deixar o celular no carro pra não ficar olhando pra ele, só que aí eu lembrei que eu precisava de vias horas e só tenho o celular pra vias horas, porque nem relógio eu tenho. E aí fiz aquilo rápido, com as pressas, e consegui ganhar mais ou menos 20 minutos de tempo. Porque eu tinha que terminar o trabalho, descer as máquinas do quarto andar, cansado. Pelo menos eu já chego no campo lá aquecido. São 10h48, tô indo pro campo agora, o jogo começa meio-dia. Daqui pro campo vai demorar mais ou menos mais 20 minutos, eu devo chegar lá a tempo de poder fazer um aquecimento legal. Ou pelo menos o mínimo que eu posso fazer pra fazer um aquecimento com bola. Porque sinceramente, eu tô quente. Eu desci quatro andares, desci nas máquinas, pelo menos quatro ou cinco vezes, sem contar o trabalho. Com pressa, então o coração tá assim, ó. Tá, tô em forma. Hoje vai ser contra, há uma equipe que eu não lembro o nome, esqueci o nome. Mas vai ser a favor do Sky United. Sabe aquele time com o uniforme azul codicel, o azul clarinho? É com aquele time, ele tem muitos ex-profissionais também lá. E pra ser bem sincero com vocês, eu ia pedir pra um outro goleiro jogar no meu lugar. O nosso goleiro reserva. Porque, justamente por causa do trabalho. Eu tava querendo terminar esse trabalho aqui e continuar um outro. Só que, quem confirmou a presença hoje foi um jogador que quase nunca tá lá. E é um jogador que jogou pelo Impact. E além disso, ele é comentarista pela TVA Sports. Então, eu queria jogar com ele. É um conhecido, na verdade. Eu nunca joguei contra ele, nem a favor dele. Mas é um conhecido fora dos campos. E eu tava com vontade de jogar com ele. Por isso que eu fiz esse forcinho aí. Eu saí um pouco mais cedo de casa. Pra conseguir ter tempo de fazer tudo. Mesmo que eu não conseguisse terminar aqui o trabalho. Eu ia deixar ele pela metade. Ia lá jogar e depois voltava pra terminar. Mas, deu tudo certo. Consegui terminar o trabalho. Já liguei pro cliente pra dizer que eu terminei. Depois eu vou buscar o cheque lá com ele. Porque eu preciso de dinheiro. E agora eu tô indo lá pro campo pra jogar com eles. A gente já está no playoff, se eu não me engano. Perdemos a semana passada. Por vacilo mesmo. Por falta de sorte também. Chutamos muita bola na trave. E hoje espero que seja melhor. Vocês podem perceber uma coisa diferente hoje. Que vai ser a coisa do uniforme. O dono da equipe. Não digo treinador, mas o dono da equipe. Aquele que veio comigo, o Mike. Ele esqueceu, ele pegou a bolsa errada no trabalho. E levou os uniformes antigos. Então a gente vai jogar com os uniformes antigos. Não é aquele uniforme azul clarinho. Mas é com a mesma equipe. Beleza? O rapaz que eu tô falando. Que foi jogador do Impact. E é comentarista pela TVA. Porque não só tem ele que foi do Impact. Tem o Ali. O Negão que tá lá. Depois eu talvez coloque uma setinha pra vocês observarem. O Reda também foi do Impact. O Reda é gente fina demais. Ele até posso considerar como um amigo. Já mais próximo. O Ali não tanto. Porque a gente só se encontra ali. A gente só fala ali no campo mesmo. E o que eu tô falando é o Patrick Leduc. Ele é muito conhecido aqui na cidade de Montreal. Pelo trabalho que ele fez nos campos. Mas também na TVA Sports. Que é como se fosse a Globo. No Brasil. Beleza? Então vamos lá pro campo agora. Hoje tá zero grau. Já chegamos aqui no estádio. Tem aqui o dome atrás de mim. Vocês podem ver ali atrás. Mas não é ali que a gente vai jogar. A gente vai jogar nesse galpão aqui atrás. São dois aqui. Esse dome que tá aí da frente. Eles tiram no verão. Pra gente jogar. Tá zero grau. Você me vê de camiseta e tudo. Porque é o chamado zero grau da primavera. Zero grau do inverno é meio complicado. Então o inverno já tá acabando. As boas temperaturas estão voltando. Vamos lá pro vestiário. Preciso me vestir. Galera tá ali. Como eu disse pra vocês sobre os uniformes. A gente vai ficar um pouco colorido. Mas vai ser um jogo bom. Eu conheço alguns jogadores da outra equipe também. Então acredito que vai ser um nível bom. Eu escolhi começar os testes com essa aqui. Vou fazer um teste com a Palma Day One. Porque o pessoal muito me pergunta. Sobre uma luva pra jogar no terrão. Uma luva pra jogar no gramado sintético. Então eu escolhi começar a fazer os testes com a Palma Day One. Que é a Dura Soft. Então o review vai ficar pra depois. Mas eu vou fazer um teste primeiro. Valeu? Esqueci de falar. Também tô com a camisa de compressão da Roche. O jogador com quem eu queria jogar é o Patrick Leduc. Como eu falei pra vocês. O número 34. Parece que ele vai jogar na defesa. Só espero não me arrepender. Acredito que não. O cara tem experiência. Ele não joga mais profissionalmente. Mas sabe. Quando o cara tem qualidade, tem qualidade. Ele tem o Ali também. O Ali tá fazendo aquecimento. É que ele tá entrando no campo ali agora. Foi da seleção canadense. Jogou no Impact também. No Toronto FC. Correda foi do Impact. O Ali quase mata o cara. Vamos começar. Vamos lá. 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 10, 10 8, 10, 10 Acontece com os outros também, dá uma mão barreira e leva o gol Introduc ko Nenhum Nenhum Ih Unidos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já viramos aqui para o segundo tempo, a gente está perdendo, um gol meu, 3x1. Vamos tentar virar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sérgio! Sérgio! Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? O que é isso? Ei! Está funcionando! É o que acontece? 1.0 4.0 No, 5.4 Resultado! Não! Isso! Foi um futebol! Não, 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 não E aí galera, o jogo acabou aqui Ficamos no 3x3, pelo menos a gente empatou Falei ali no lance, eu pensei que tinha tempo, tinha segurança pra poder virar o lado E foi fazer uma gracinha, tomei um gol Pelo menos a gente não perdeu, não tem uma consciência tão pesada Bom, gostei de jogar com o Patrick O Patrick Leduc, ele é muito bom O Ali também tá fora de forma Mas tem um talento, não é só tá fora de forma Pra arrancadas, coisas assim Mas o Patrick ainda tá como jogador profissional, gostei Mas é isso pessoal, não vou falar muito não Ainda tenho que ir trabalhar e depois ainda tenho que jogar mais tarde de novo Valeu, tchau, tchau Tchau Tchau